O ser humano, ele é muito estranho, né? Ele briga com os vivos e depois leva flores para os mortos. Ele lança os vivos na sarjeta e aí pede um bom lugar para os mortos. Ele se afasta dos vivos e se agarra desesperados quando estes morrem. Ficam anos sem conversar com o vivo e se desculpa, faz homenagens quando este morre. Não tem tempo para visitar o vivo, mas tem o dia todo para ir ao velório do morto. Critica, fala mal, ofende o vivo, mas o santifica quando este morre. Não liga, não abraça, não manda um whatsapp, não manda um e-mail, não manda um snapchat, não manda nada. Não se importam com os vivos, mas se autoflagelam quando estes morrem. Aos olhos cegos do homem, o valor do ser humano está na sua morte e não na sua vida. É bom a gente repensar isto, enquanto ainda estamos vivos, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto